e está valendo na próxima hora pra você outra sequência premiada com quinhentos reais hoje às seis da tarde e a promo pra você que ama sanduíches também inscrições pelo BHFM ponto com ponto BR combo do American Burger Delivery com sanduíche, batata frita e refri em lata entregue com segurança no seu endereço vai lá, vai pro site, leia a política de privacidade e se inscreve no apoio de American Burger Delivery, o delivery que mais cresce no Brasil. BH três pras onze. Henrique e Juliana volta por baixo. Matheus e Cauã, nem doeu. Vitor Fernandes, acaso. Tudo isso daqui a pouco na sua BH. Pensando na proteção dos seus dados pessoais, a BHFM sai na frente mais uma vez e a partir de agora pra participar das nossas promoções e concorrer aos prêmios, a única forma de cadastro será pelo site BHFM ponto com ponto BR e não mais por telefone ou WhatsApp. Acesse BHFM ponto com ponto BR, leia a nossa política de privacidade e faça o seu cadastro. É rápido, simples e fácil. Participe e concorra a prêmios incríveis. Ah, as promoções do Instagram continuam valendo. As melhores promoções estão aqui na sua BH. A UNA é mais que uma universidade, é sua parceira de vida. Aqui desenvolvemos e reforçamos seu potencial com um ensino de qualidade. Faça mais pelo seu futuro. Estude em um dos melhores centros universitários privados do Brasil com bolsas de até cem por cento. Escolha o curso da sua vida e venha realizar na UNA. A prova digital é no dia vinte e nove de maio. Inscreva-se agora em UNA ponto BR barra vestibular. Cursos autorizados pelo decreto nove mil e cinquenta e sete barra dezessete. Confira condições e grade curricular no site. Oi gente, aqui é o Zé Gotinha e vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante pra proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo mãe, lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados. E atenção, se for a sua vez, vacine já e lembre-se de tomar a segunda dose. Assim você cuida das suas amigas, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Existem tradições que a gente não abre mão. O café barão é uma delas. Com sabor único e aroma marcante, o café barão espalha boas lembranças pela casa. Café barão, sabor puro do interior para você se reconectar com a sua história. É dia de top ofertas na lojas rede. Tudo para sua higiene e beleza, com os menores preços, confira. Desodorante aero Nivea oito e noventa e nove. Shampoo Darling, trezentos e cinquenta ML e quatro e noventa e nove. Fralda Pampers, Super Sec Pacotão dezenove e noventa. Sabonete barra luxo oitenta e cinco gramas, só um e dezenove. Top ofertas lojas rede. A maior variedade, o melhor preço e o melhor atendimento nas lojas site ou app. Aproveite. Perdeu o último cassino da Cayete? Acesse bhfm.com.br ou seu leitor de podcast favorito e ouça os melhores momentos do programa mais alto astral do rádio. Nesta terça-feira o Ipa Supermercados inaugura mais uma loja em contagem, qualidade e variedade e muitas ofertas pra você na Avenida João César de Oliveira. Venha conhecer essa nova loja e fazer muita economia. Novo Ipa Contagem. Avenida João César de Oliveira cinco sete sete cinco Eldorado. Abertura nessa terça dezoito de maio às nove e meia. Vem pro Ipa. O Ipa. O auxílio emergencial tá chegando novamente e o PicPay é a solução ideal pra você receber seu dinheiro e usá-lo de um jeito simples e seguro. Com o PicPay você pode fazer muito com seu dinheiro. Ele fica disponível direto do celular e pode ser usado em milhões, isso mesmo, milhões de estabelecimentos comerciais, como lojas, vendinhas, farmácias e muito mais. Transfira seu auxílio emergencial pro PicPay e aproveite. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. O Portal Auto Shopping está de portas abertas, é isso mesmo. Além do atendimento digital, as nossas lojas também estão abertas para receber você e sua família, com toda a comodidade e segurança. Não perca tempo, o portal está localizado no coração da Pedro Segundo. Conta com uma estrutura fantástica e com um dos maiores estoques de veículos da região. Se programe aí, de segunda a sexta, das nove às dezenove horas e aos sábados até às dezesseis horas. Portal Auto Shopping, você na direção certa. Perceba o risco, proteja a vida. O que Minas apresenta áreas de interesse. Seu interesse é direito ou engenharia, saúde ou psicologia, tecnologia ou economia e negócios. Seja qual for, a PUC Minas é a melhor escolha. Gostou? Então simplifique e venha estudar em uma das dez universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil. Inscreva-se no processo seletivo simplificado. Seleção online, por redação ou nota do Enem. Inscrições PUC Minas ponto BR. BH onze e dois. A equipe de promoção da BH tá de volta pra agitar as ruas. Nós vamos distribuir muitos prêmios pra você com toda segurança e cumprindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. Pedágio PHFM, é só ficar ligado na programação pra conferir onde está rolando o nosso pedágio. Apoio Bananinha Cremosa Fadune, o doce natural da fruta que dá gosto de comer. Café Três Corações, sabor que apaixona, salgadinhos, pipocas e molhos da indústria de mais alimentos. Experimente e apaixone-se e docile alimentos. Ser doce para criar um mundo mais doce. Tempo nublado em BH, sol entre nuvens aqui, pouquíssimas aberturas, né? Temos vinte e dois graus na capital mineira. Pinzinho de manhã dessa sexta-feira, como é que cê tá? Tudo bem? Robert Andari tá aqui na BH, junto contigo até as três da tarde. Frequência premiada começando, valendo quinhentos reais. Começa a notar os sons aí, hein? Mais de quarenta e cinco minutos de música, sem parar. BH